Você é toda budista Voltei e me deu uma chance Que volta a você me faz Tem gente que não se arriscou Hoje essa liga de paz Vamos fugir Vamos sair do lugar Vamos sair Vamos sair Você tem as belas bonitas E o coração se desce Lerói, cruel e maldita Só confiar que é igual Voltei e me deu uma chance Que volta a você me faz Tem gente que não se arriscou Hoje essa liga de paz Vamos fugir Vamos sair do lugar Vamos sair Vamos sair Vamos sair Vamos sair do lugar Vamos sair do lugar Vamos sair do lugar Você tem as pernas do que estás Você tem as pernas do que estás Mas eu não vou te dar Só com o viagem de mal O que é que me deu a chance Que volta a volta que foi Ventei de que não te arrastou Ventei de que não te arrastou Vamos fugir Vamos sair do lugar Vamos sair Vamos satisfazer Ventei de que não te arrastou Legenda por Sônia Ruberti